Fala, galerinha do mundo do Steel Frame! Helena, sou a Dama do Gesso, sou de férias, estou passando na Disney. E eu já falei pra vocês, né, que eu ando e vejo obras, gente. Eu tô maravilhada, eu acabei de chegar na Disney. E vocês não sabem, eu passei por duas obras, prédios super altos, com a fachada feita de Steel Frame, só que eu tava dirigindo e não dava pra parar. E agora eu estacionei o carro e vim pra uma área aqui da Disney, e vocês não vão acreditar, do lado de uma obra de Steel. Olha que coisa mais linda! É mesclada, aço pesado com a fachada de Steel Frame. Olha, gente, ai, eu fico apaixonada. Vocês não ficam e tem os acessórios, tudo bonitinho, pra eles engastarem os perfis. Eu vou mostrar pra vocês, quer ver? Uma coisa bacana que eu quero mostrar pra vocês. Tá vendo essa guia daqui? Ela tem vários furinhos já. Tá vendo que são furos oblongos? É pra movimentação da guia, ou seja, você pode fixar a guia, tá? E a laje pode se movimentar. Olha só que legal. Aí não precisa fazer aquela vinta telescopada. Você pode fixar a guia sem problema. Porque pode fixar o montante na guia. Porque tem o furinho oblongo. Legal, né? Muito legal. Dá pra ver direitinho. Acho que dá, né, gente? Ai, adoro. Eles têm mil acessórios. Aqui é o outro lado da fachada. Ai, gente, eu tô apaixonada. Eu posso falar pra vocês. Eu tô passando uma louca aqui. Tumando. Mas isso aí. Olha só que coisa linda. Quem diz que não tem estilo frame aqui nos Estados Unidos? Morota. Olha a prova viva. Maravilhosa, né? Então, curtiu? Gostou? Ai! Dá aquele like bonito. Olha só que coisa linda, gente. Tô apaixonada. E comentários, dúvidas. Deixa aqui mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.